Sem medo de muitas páginas, sem medo do tempo, sem medo de expor as ideias, sem medo de desafios, sem medo do futuro. Superação é a palavra, o MC é o lugar. Vai encarar? Inscrições abertas. Faça sua própria história. Se inscreva no canal. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. Pararema. Pararema. Olá, meu nome é Roberto Lemes Cardoso, eu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura de Mogi e sou responsável pelos museus da cidade. Hoje nós estamos conhecendo o Museu Histórico Professora Guilmar Pinheiro Franco. E por que um museu com esse nome? Primeiramente, pelo prédio em si. Esse museu está instalado num sobrado feito de taipa da segunda metade do século XVIII. E a importância arquitetônica desse edifício é porque é o único de taipa a sobradado que nós temos até hoje em Mogi das Cruzes. Eram vários aqui no Centro Histórico, mas hoje nós só temos esse edifício com essas características há mais de 200 anos. A família Pinheiro Franco sempre foi muito ligada à história de Mogi das Cruzes. O pai da dona Guilmar, que dá o nome a esse museu, é o conhecido Galdino Pinheiro Franco. Ele e dona Júlia tiveram dez filhos e entre eles a dona Guilmar. Dona Guilmar viveu sempre nesta casa, até o seu falecimento em 1999. E qual a importância da dona Guilmar para Mogi das Cruzes? Dona Guilmar foi uma notável professora, queridíssima por muitas pessoas, durante várias gerações. E também foi quem trouxe para Mogi das Cruzes a rede feminina de combate ao câncer. Um outro personagem muito importante, que nem sempre é ligado à figura da dona Guilmar, que é o voluntário Fernando Pinheiro Franco, que dá nome a uma das principais avenidas de Mogi. O voluntário Fernando Pinheiro Franco, em 1932, participou da Revolução Constitucionalista com apenas 20 anos. E, infelizmente, ele veio a falecer com um tiro na cabeça. Foi uma comoção geral na cidade e ele se tornou uma das personalidades importantes da história de Mogi. Uma das curiosidades que nós temos, que a gente sempre conta para os visitantes, é a coleção de coelhos que tem numa cristaleira do século XIX. Por que uma coleção de coelhos nesta casa? O marido da dona Guilmar se chamava Benedito Lapin. Lapin, em francês, é coelho. E aí criou-se essa coleção para homenagear o marido da dona Guilmar. Outra peça importante do museu é a imagem de Nossa Senhora da Lapa. É uma imagem de madeira portuguesa do século XVIII. E como a maioria das imagens femininas católicas dessa época, ela possui um par de brincos. A dona Guilmar era uma católica fervorosa. E conta-se que quando ela estava com algum problema sério para resolver, o que ela fazia? Ela vinha até o oratório, rezava diante da imagem, retirava os brincos da imagem, colocava nela mesma, saía para resolver o problema, voltava com o problema resolvido, devolvia os brincos e agradecia à santa. Essa imagem, durante muito tempo, ficou exposta num oratório externo, num canto desta casa, como era costume na época. Depois ela foi recolhida. Provavelmente, por essa exposição externa, é que o beco aqui ao lado se chama Beco da Lapa. O Museu Histórico Professora Guilmar Pinheiro Franco funciona, como todos os museus municipais, de terça a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Nós esperamos sua visita, vamos recebê-lo com muito prazer, para que você conheça mais um pedacinho da história de Mogi, que tem tanta coisa para ser conhecida. Muito obrigado.